Opa! Tem até uma abelina, né? Não, ele deixa com ele 70 Mas ele ia viajar Eu acho que ele tinha só aquele Mustang E tava com algum probleminha Ele tinha um show, Paraná, Mato Grosso Lá pra cima E era a semana farrupilha E ele vai tomar o de alto Eu digo, mas eu tenho uma abelina aí leva Não, mas não posso, mas como não pode Mas leva Mas como é que eu vou? E pagar, depois tu dá um jeito E daí, de papel passado Lógico, pra viajar, né? Quando o homem chega de volta Já tinha pago o camelo, onde ele ia me mandava dinheiro E cantando abaixo de pedra Na vesícula, abaixo de remédio De buscopan De buscopan Quando tu chegou, tu fez a cirurgia E tinha um punhado de pedra assim É Era um punhado Foi em 91 O timbre de galo, né? Ah, ele foi a tempo do timbre de galo Parece que foi 90 É, foi 90 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí